Deixa eu dizer uma coisa pra vocês que marca um pouco esse nosso momento aqui que guarda as liturgias da solenidade porque elas denotam pra nós o cumprimento de etapas importantes mas a festa, a feira literária, a feira literária, a festa literária internacional de Maricá porque as coisas se misturam numa historicidade construída ao longo dos últimos nove anos carrega uma marca de acúmulo da cidade de Maricá importante há anos atrás a cidade fez uma escolha entendedora de que era preciso estimular, sensibilizar dar acesso aos jovens, aos meninos e meninas da cidade de Maricá enquanto o livro, enquanto um instrumento fundamental do desenvolvimento humano e da sua formação assim, professora Adriana, nasceu a Flynn há nove anos atrás na Praça Central de Maricá entendendo que era preciso contraditar as realidades desse mundo em transição mundo tão objetivo, mundo tão frio, mundo digitalizado que impessoaliza muitas relações e que torna o refletir mais profundo a feitura de senso crítico a algo mais distante a Flynn nasceu estimulando e sensibilizando a cidade de Maricá a encontrar no mergulho literário, no encontro com a leitura, um objeto do desenvolvimento humano a Flynn se consolida ao longo do ano importante tem uma dimensão sensibilizadora da leitura e como um valor importante para a nossa juventude, toda a rede municipal e estadual vão estar aqui adquirindo títulos, artigos importantes mas eu queria convidar toda a cidade de Taipu, a sua ponta negra essa é uma festa da cidade, ela se consolidou como um evento muito maior que sua dimensão literária aqui a gente vai ter diversas tendas de encontros, de debates, de eventos, de tecnologia e grandes shows, grandes eventos que fazem parte de ter transformado a Flynn num grande ativo cultural de Maricá, mas que fala que o estado do Rio, Brasil nossa festa literária internacional, ela está para muito além das nossas fronteiras aquecendo a economia de Maricá, trazendo gente para cá e eu queria convidar todo mundo para que a gente possa ter nesses próximos 10 dias esse grande encontro que tem a ver com o encontro humano do saber, da leitura de tudo aquilo que a gente construiu na nossa humanidade com aela o ano do Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.